Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, eu vou abordar com vocês um assunto que está gerando aí uma certa dúvida entre as inscritas do canal. Não foi uma, duas ou três, mas sim várias já me chamaram no WhatsApp com a mesma dúvida, que é como precificar as peças que vocês fazem para vender. A você que não me conhece, muito prazer. Eu sou Nicélia Anjos, costureira formada em modelagem plana. Criei esse canal com o intuito de incentivar vocês a fazerem peças de roupas, não somente para uso próprio, mas sim para vender e ganhar uma grana extra. E aí surge a dúvida, fiz uma peça de roupa para vender e agora, por quanto vou vender? Qual o valor justo a ser cobrado por esta peça? Eu vou explicar pra vocês como é que eu faço os cálculos das minhas peças, de forma que ela fique com o valor justo e de que eu não leve prejuízo. Tá certo? Antes de você precificar a sua peça, você tem que levar em consideração dois fatores. O primeiro deles é o lucro. Qual o lucro que você quer obter sobre essa peça que você costurou. E o segundo é o crescimento. Eu quero fazer apenas uma peça ou futuramente eu quero crescer o meu negócio. Hoje eu começo com uma, amanhã eu quero fazer duas, quatro, seis e assim por diante. E crescendo o seu negócio. Você pode fazer esse cálculo mesmo antes de confeccionar a sua peça. Eu vou utilizar uma peça aqui como exemplo, tá? Que é o pijama cirúrgico. Por quanto nós podemos vender um pijama cirúrgico feito no tecido two-way, tá? Eu já fiz aqui algumas anotações no meu caderno. São valores reais. Eu acabei de puxar da internet. E são em cima desses valores que nós vamos trabalhar o preço final da nossa peça. Ou seja, são em cima desses valores que nós vamos precificar a peça a qual vamos costurar. O investimento principal para fazer uma peça, qual que é? É o tecido. No caso do pijama cirúrgico, o tecido two-way, ele está saindo por 17 reais o metro. Para fazer um pijama cirúrgico, eu vou gastar aí mais ou menos uns 3 metros de tecido. Para fazer calça e blusa. Então, a gente já calcula esse valor de 17 reais vezes 3, que vai dar aí 51 reais somente de tecido. Agora, analisa comigo. Além do tecido, o que mais que nós vamos precisar para confeccionar esse pijama cirúrgico? Bom, o valor de tecido nós já temos, 51 reais. Agora, vamos colocar o que? Um elástico. Na internet, nós encontramos elásticos de boa qualidade no valor de 15 reais o rolo com 25 metros, tá? Então, nós vamos calcular aí mais ou menos um metro de elástico para colocar nessa peça. É claro que não vai tudo isso, mas para a gente conseguir fazer uma conta bem elaborada, a gente vai calcular aí um metro. Então, se o rolo de 25 metros custa 15 reais, um metro de elástico vai custar aí mais ou menos 1,70 reais, tá certo? Então, a gente já tem valor de tecido, que a gente vai gastar para fazer uma peça, já tem o elástico. E o que que falta? A linha. Então, nós vamos calcular aqui, eu vou colocar aí mais ou menos uns 5 reais de linha, tá, pessoal? É claro que não vai entrar tudo isso para fazer um pijama cirúrgico, mas como a gente vai ter que colocar a linha na reta, linha na máquina overlock, eu vou lançar aí uns 5 reais de linha. Já temos tudo que vamos precisar para montar um pijama cirúrgico, adulto, no tecido chuei, que seria 51 reais de tecido, 1,70 de elástico e 5 reais aí que a gente colocou bem lá em cima, né, já para as linhas. Valor total, 57,70 reais. Vamos arredondar para 58 reais. Só de material, para fazer um pijama cirúrgico, você vai gastar 58 reais. E agora é só colocar o seu lucro em cima. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor de 58 reais e multiplicar por 2, que vai dar aí 116 reais. É o valor justo que você vai vender um pijama cirúrgico feito no tecido chuei, tá certo? Nicélia, por que a gente multiplica esse valor por 2? Porque você tem que pensar da seguinte forma. Quando eu vender uma peça, eu tenho que ter o meu lucro e o dinheiro para fazer mais outra. Então, você tem ali os 58 reais para fazer uma outra peça e você tem também 58 reais de lucro. Suponhamos que você não tenha a necessidade de retirar de imediato o lucro sobre essa peça, né? Então, o que que você vai fazer? Você vendeu uma peça e você tem o dinheiro para fazer mais duas? É dessa forma que eu precifico as minhas peças. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nessa dúvida, tá? E aqui eu fiz o exemplo do pijama cirúrgico, mas vocês podem fazer qualquer peça dessa forma. É só calcular tudo que você gastou para fazer e multiplicar esse valor por 2. Ali você já tem o dinheiro para fazer mais uma peça e o seu lucro. Ou fazer mais duas peças e assim, consequentemente, o seu negócio ir crescendo. Quanto mais peças você tiver pronta, mais lucro vocês vão ter sobre elas. Espero ter ajudado vocês nessa parte e continuem fazendo as peças de vocês para vender. Mesmo que até agora você não conseguiu obter lucro, não conseguiu fazer com que o seu negócio crescesse, a partir de hoje você vai conseguir, tá certo? Usa essa técnica que eu indiquei para vocês. Um beijo meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!